Olá pessoal, começando mais um programa Nós Universo desta quinta-feira, dia 5 de outubro. O ano está acabando, está passando. E vocês sabem que essa sensação de que o tempo passa até rápido demais tem muito a ver com o assunto que a gente vai discutir hoje? A gente vai falar hoje sobre a poluição eletromagnética e o envolvimento ou a relação dos seres humanos com o campo magnético da Terra, com a frequência de ressonância Schumann e outras curiosidades muito importantes relacionadas ao nosso modo de vida em relação a esses fenômenos que em parte são naturais, no caso a frequência de ressonância Schumann e o campo magnético da Terra, o que já não se relaciona de uma maneira mais saudável com aquilo que a gente chama ou tem chamado de poluição eletromagnética. Mas vamos lá, hoje eu estou desacompanhado das minhas meninas, mas elas estão fora de São Paulo, também estão a trabalho e a gente hoje então faz o programa sozinho. Bom, começando com o programa então sobre eletromagnetismo de um modo geral, eu tenho que definir com vocês o que a gente chama normalmente de poluição eletromagnética. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os aparelhos eletrônicos, desde um barbeador, a um secador de cabelo, a uma máquina de lavar, a um micro-ondas, nem fala, mas todos os aparelhos que usam algum tipo de corrente para funcionar, corrente elétrica para funcionarem, eles geram, eles emitem um campo magnético. Esse campo magnético é muito parecido com o campo magnético da Terra, no sentido dos seus fluxos, mas cada campo magnético funciona, opera dentro de uma frequência determinada. Essa frequência é determinada normalmente pela unidade Hertz, que leva o sobrenome do pesquisador que na época detectou a presença dessas ondas, desses ciclos. E a quantidade de Hertz que nós temos dentro de um determinado campo magnético é na realidade a quantidade de oscilações que nós temos dessa corrente em um segundo. Para vocês terem uma ideia, a luz, a luz que nos ilumina, ela é um espectro magnético também. Mas para vocês terem uma ideia, ela passa alguns trilhões de vezes, ela tem alguns trilhões de oscilações em um segundo. Uma corrente elétrica normal, vamos dizer assim, aquela de casa, ela oscila entre 50 e 60 vezes por segundo. Como eu estava falando da luz, é justamente para vocês terem a noção e a percepção de que a luz é uma frequência eletromagnética que nós enxergamos, justamente porque ela tem uma frequência super alta, e ela impressiona a nossa rotina, a nossa retina, e por isso que nós a enxergamos. Já as correntes que nós temos ao redor de nós, inclusive eu, enquanto gravo aqui para vocês, estou cercado delas, seja pelo celular, seja pelos equipamentos de gravação, esses aparelhos, eles emitem um campo magnético, justamente por conta dos seus funcionamentos, que possuem uma frequência que oscila entre 50 e 60 Hertz, como eu estava explicando. Muito bem, o nosso programa, se a gente realmente for pegar assim do comecinho, a gente vai ficar várias horas aqui conversando, mas para tentar sintetizar, a poluição eletromagnética para nós hoje, e quando eu falo nós, eu me junto a uma quantidade enorme de pesquisadores que vem desde a década de 80 tentando provar a interferência nociva, negativa, desse tipo de frequência, desse tipo de eletromagnetismo na nossa vida. No programa passado, inclusive, nós falávamos sobre, a gente discutia sobre a cura gay, e a gente buscando informações sobre a questão biológica que cerca essa mudança sexual, essa mudança na orientação sexual, nós acabamos descobrindo ou associando a possibilidade de que, partindo da premissa que alguns pesquisadores, os australianos principalmente, em 2008 levantaram, de que o homossexualismo seria, na verdade, uma mutação genética, ele seria decorrente, ele decorreria em função de uma mudança genética, então nós associamos a possibilidade de alteração desses genes em razão da massa tecnológica, da massa de equipamentos eletrônicos sobre as quais a gente está interagindo desde o dia em que a gente nasce. Foi provado que esses campos magnéticos, e a gente vai entrar já já um pouco mais fundo nesse assunto, vou falar inclusive o nome das pessoas, foi provado que os campos magnéticos, sim, esses campos gerados por equipamentos, por redes de alta tensão e tudo mais, eles sim interferem no comportamento celular do ser humano, em nível celular, e isso causa, isso traz alterações. O câncer foi uma das primeiras linhas de pesquisa que a comunidade científica adotou para tentar estabelecer uma relação entre a poluição eletromagnética e uma doença humana, no caso, uma das piores, que é o câncer. E tudo começou em meados de 1979, nos Estados Unidos, através da percepção de uma bióloga e socióloga ligada à Universidade de Columbo. Ela percebeu, ela teve um intuito, um insight de que crianças estavam adoecendo, apresentando mais câncer no sangue, ou seja, a leucemia, porque moravam próximas a transformadores de energia e torres de transmissão de rede elétrica. Ela só desconfiava disso, ela pegou 900 crianças e começou uma pesquisa sobre esse assunto e descobriu que, de fato, as crianças que viviam próximas a essas linhas de transmissão ou a transformadores de energia, aqueles que ficam pendurados no poste, elas tinham duas vezes mais chances, ou seja, na realidade, duplamente mais facilidade de adquirirem esse câncer no sangue, a leucemia no caso. Ela fez esse trabalho com 900 crianças, isso remonta ao ano de 1979, conforme eu já disse, e o nome da pesquisadora é Nancy Weitheimer. Acontece que, quando ela concluiu o trabalho dela, indicando essa tendência lamentável de quem mora, as crianças que moravam e moram perto de linhas de transmissão ou de transformadores elétricos, ela foi ignorada. A conclusão do trabalho dela não foi levada a sério, até porque, como vocês podem imaginar, sempre houve e sempre haverá os interesses econômicos por trás de revelações tão bombásticas como essa, uma vez que vai impactar em toda uma economia, em uma sociedade que vive da eletricidade há mais de 100 anos. Então, complicou o lado da dona, da cientista Nancy. Mas, no final das contas, em 1986, e o mais curioso agora, vocês vão até achar interessante, um grupo de cientistas liderados pelo David Sultz, que era um epidemiologista americano também, ele foi contratado, juntamente com uma equipe de outros pesquisadores, para trazer à luz da verdade as pesquisas da Nancy. Então, ele pega mais 500 crianças e faz mais ou menos, usando a metodologia que ela desenvolveu na época, para tentar descobrir se o que a Nancy tinha colocado realmente era verdade. E não é que ele reconhece. E o mais interessante de tudo isso é que quem bancou as pesquisas do David foram as empresas de energia dos Estados Unidos. Então, elas se reuniram, fizeram um pequeno consórcio para subsidiar as pesquisas dele nesse campo. E ele acabou, portanto, provando que a Nancy tinha razão. Então, existia, de fato, entre uma vez e meia e duas vezes, mais chance das crianças que moram perto a redes elétricas e a transformadores de energia de terem ou de desenvolverem o câncer no sangue, a leucemia. Muito bem. Partindo desses primeiros estudos, então, em 1979, depois comprovado em 1986, nos Estados Unidos, uma série de pesquisadores passou a se dedicar ao estudo das interferências eletromagnéticas, portanto, geradas a partir da eletricidade, de um modo comum, de um modo geral, nos seres humanos. é daí também que vem a filosofia de atuação da medicina orto-molecular. Ela detectou e ela assume que realmente esses campos interferem na saúde humana. Então, a diferença só é que a medicina orto-molecular, ao longo dos últimos anos, ela, óbvio, se baseou em estudos como esse, mas também a gente entende que, como sendo um braço da ciência, ela deveria também buscar, explicar e provar essas interferências. Então, a medicina, na verdade, partiu dessa premissa e imediatamente criou um novo conceito de medicina apoiado nas primeiras pesquisas que foram realizadas, como eu estava contando para vocês, nos Estados Unidos. O que vem depois disso é uma preocupação até do Congresso Nacional Americano, também em meados de 86, que realmente começa, cria mais grupos de estudos sobre esse tipo de efeito nocivo da energia elétrica e solta mundo afora para descobrir o que realmente isso causa. Bom, anos se passaram, nós estamos em 2017 e hoje a gente tem a mais absoluta certeza das interferências que a energia elétrica, os campos magnéticos, esses criados pelo próprio homem, exercem sobre a saúde dele. Mas ainda antes de chegar e falar sobre o nosso cotidiano com a energia elétrica, eu ainda faço menção, eu gostaria de mencionar aqui um outro médico, muita gente conhece, principalmente quem trabalha com acupuntura, o doutor Kiyoichi Nakagawa, diretor do hospital Isusa, em Tóquio. A época, o ano é de 1976, tá certo? um pouquinho antes da Nancy. E ele relaciona casos que ele encontra no hospital dele de pessoas que se queixam de fraqueza, dores nas costas, dores de cabeça, dores no pescoço, como sendo uma síndrome ligada a uma espécie de deficiência magnética, mas essa deficiência magnética é ligada, sim, ao campo magnético terrestre. Então, através de fontes que ele tinha na época, ele descobriu que na região do Pacífico onde ele estava, em uma das ilhas lá na cidade de Tóquio, havia uma probabilidade naquele momento do campo magnético terrestre estar um pouquinho menor, nos momentos em que ele encontrava ou ele se deparava com muitos pacientes com esse tipo de deficiência. Então, ele começou a associar a declinação do campo magnético terrestre naquela região do planeta aos pacientes que apresentavam esse tipo de sintoma. Muito bem. E por aí, então, você vê, foi o doutor Kilwish em 76, a Nancy em 79, depois o David em 1986 e todos eles corroborando com a mesma teoria. A diferença só é que a Nancy e o David falavam do campo magnético produzido eletricamente, produzido por nós, através das redes elétricas, através dos transformadores. E o doutor Kilwish já relacionava os casos que ele tinha no hospital a essa deficiência eletromagnética, mas essa sim vinda da própria Terra, do nosso próprio planeta. Muito bem. Juntando isso devagarzinho, a gente vai percebendo que, então, o eletromagnetismo tem uma função importante, nociva, quando é um campo artificial e benéfica quando é um campo natural, no caso, o campo magnético terrestre. Mas a coisa a gente só está arranhando ainda por cima. Tem mais informações que vocês vão começar agora a entender como isso realmente se relaciona conosco. Mas, como eu disse para vocês, o foco desse primeiro bloco do programa é a poluição eletromagnética. E por isso mesmo, é importante a gente frisar mais um pouco. Hoje, essa coisa dos celulares na mão, no bolso, no ouvido, etc. É uma epidemia. A gente não pode negar, o mundo inteiro não vive mais sem o dito celular. Teve até uma brincadeira que a gente recebeu via grupo nosso, o Gped e os ouvintes do programa Nosso e o Universo. E uma das nossas ouvintes, e até eu peço desculpas, eu não me lembro quem foi que mandou primeiro, porque foram duas que mandaram, um vídeo sobre, era um grupo de rapazes e moças, eles colocavam sobre uma mesa, três, quatro, cinco grãozinhos de pipoca, sem estourar, e colocaram quatro celulares ao redor desses milhos. Depois, então, cada um ligava para um celular, os celulares tocavam, e quando os celulares tocavam, as pipocas explodiam. Isso tudo para provar, segundo esse vídeo, que existe um campo eletromagnético extremamente presente e forte quando se aciona um celular. Depois, as meninas mesmo, as meninas que nos enviaram esse vídeo, acabaram mostrando para a gente que, acabaram contando para a gente que descobriram que era uma era uma peça de propaganda, era uma peça que tinha a ver com uma companhia que vende headsets, fones de ouvido para celular, então, mostrando que não é legal ficar com o celular no ouvido, que é melhor você usar um fone de ouvido, enfim, então, era uma brincadeira. Mas não está muito longe da verdade, o que a gente precisa comentar é isso, não está muito longe da verdade. Por quê? Porque, de fato, todos os aparelhos em geral, como a gente estava dizendo, geram um campo magnético. Acredita-se que o celular seja um dos piores deles, é um dos piores a gerar esse tipo de campo, porque ele, na verdade, ele trabalharia com dois campos distintos, o campo gerado pela própria bateria e o campo gerado pela recepção e emissão das ondas que fazem com que o celular se comunique com as antenas e que possa haver comunicação em função disso. Então, por isso mesmo, ele é cotado como um dos piores. A questão é que, obviamente, não é só o celular nessa altura do campeonato, se você pegar e somar todos os aparelhos que nós temos numa residência ou num escritório, em qualquer compartimento habitável, existe pelo menos uma fonte de energia na parede, que seriam as tomadas, e você tem a luz, você tem diversos equipamentos. essa prontidão, essa quantidade de equipamentos funcionando ao redor de um ser humano, somada a outras questões, o estresse, a vida, a má alimentação e outras coisas, impactam diretamente, por exemplo, na imunidade do ser humano, porque causa, de fato, uma alteração no comportamento molecular de todo o sistema defensivo do organismo. E quando a gente fala causa uma modificação a nível molecular, a gente está falando exatamente isso mesmo. As moléculas passam a se comportar de maneira diferente, há uma alteração na dinâmica delas. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas as moléculas e as células têm todo um sistema, elas têm uma estrutura e que depende muito do sincronismo, da consonância, não vou nem falar em ressonância, quero que vocês entendam realmente, filosoficamente, o funcionamento da célula e da molécula. Elas trabalham em harmonia, então elas estão em consonância, elas trocam informações. No momento de trocar informações, há abertura celular, há uma abertura na membrana da célula e ela se comunica com a outra através, por exemplo, de um estilo eletroquímico, como é o caso, por exemplo, dos neurônios no cérebro. Então, você percebe que quando você aproxima, por exemplo, um campo magnético dessas células, elas ficam mais excitadas e elas abrem prematuramente a sua membrana para se comunicar com a outra célula. E aí é que você percebe que, então, o eletromagnetismo interfere no comportamento delas. Então, você imagina colocar um aparelho que tem ali uma dupla fonte de ondas eletromagnéticas perto da cabeça. Você, com certeza, ficar muito tempo com ele, você vai alterar ou você vai excitar, você vai alterar momentaneamente que seja, mas imagine isso a longo prazo, você vai alterar o comportamento celular dos seus neurônios. O comportamento dos seus neurônios, para não cumprir dar muito a conversa por aqui. Então, de fato, é algo muito preocupante, muito preocupante mesmo. Agora, como é que a gente faz, se a gente vive num mundo eletrônico, se a gente vive debaixo de tanta tecnologia, como é que a gente faz para amenizar isso? Eu acho que, dentro do que a gente pode entender, falando ainda sobre poluição eletromagnética, deve haver um consenso no sentido de que novos comportamentos devem ser insertados na comunidade mundial, explicando que, olha, a exposição a tal equipamento durante tanto tempo pode causar isso, aquilo, exatamente como é o cigarro que vem hoje com aquela informação preventiva sobre o câncer, as fotos, etc. Mas teria que se criar alguma coisa muito parecida com isso. E, nesse sentido, é que a gente consegue enxergar alguma, não uma solução, mas, pelo menos, uma forma de amenizar essa situação ligada ao eletromagnetismo artificial, vamos chamar assim, ou a poluição eletromagnética, porque, de fato, ela interfere severamente na nossa vida, começando pela imunidade, pela quebra da imunidade e podendo trazer para outros órgãos do nosso corpo disfunções justamente por conta da exposição prolongada a esses campos. Certo? Então, vamos fazer uma paradinha rápida e a gente volta já já com mais programa Nós e o Universo. É só um shot in the dark. E aí E aí E aí Oi pessoal, estamos de volta aqui com o programa Nos Inversos e hoje a gente está conversando sobre eletromagnetismo. Muito bem, dentro da ideia do eletromagnetismo, no primeiro bloco do programa nós falamos sobre a poluição eletromagnética, essa chuva, essa enxurrada de tecnologia sobre a qual a gente vive e que já interfere, interfere na verdade há muito tempo na saúde humana. E a gente propôs ali no bloco passado de que uma solução, não uma solução na verdade, não paliativo, mas que já começaria a ajudar um pouquinho seria as empresas que produzem essa tecnologia indicarem os seus rótulos, as suas etiquetas, no manual desses equipamentos, que a exposição prolongada àquele equipamento pode causar, pode gerar isso, pode gerar aquilo, tal qual como fazem hoje com o cigarro e outros produtos que são tóxicos à saúde humana. Mas eu tinha comentado também que agora no segundo bloco nós conversaríamos um pouco mais sobre os campos magnéticos naturais. Então a gente vai falar agora, a partir desse instante, sobre o campo magnético da Terra e aquilo que todo mundo fala, mas pouca gente conhece mesmo, sobre a frequência de ressonância Schumann. A frequência de ressonância Schumann, começando exatamente por ela, foi descoberta, foi teorizada pelo físico alemão W.O. Schumann em 1952, mais ou menos. Em meados de 1960, ela foi comprovada, ou seja, ela foi provada. E Schumann dizia o seguinte, há um campo elétrico ao redor do planeta, a despeito, ou seja, sem ter interferência, ele tem uma correlação, mas não é produzido por ele, não tem nenhuma relação com o campo magnético da Terra, mas eles trabalham juntos e vivem dentro de uma certa harmonia. Então, para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer, você tem um campo magnético da Terra, numa camada mais afastada do solo, mais distanciada do solo, mais de 100 km de distância do solo, e entre essa camada, a magnetosfera e o solo terrestre, há então esse campo elétrico que pulsa e que é formado essencialmente pela eletricidade gerada pelas chuvas, pelas nuvens de trovão, de raios e relâmpagos, enfim, que caem pelo mundo todo, o tempo todo. São essas descargas elétricas que mantêm energizado, mantêm ionizado, essa camada, esse manto elétrico que reveste também o planeta. Veja, isso é gerado pelo clima, não é gerado pelo planeta. Então, Schumann descobriu que essa quantidade de eletricidade que reveste o nosso planeta, ela tem uma pulsação. Ela tinha uma pulsação. E quando Schumann teorizou isso, ele estimou que essa pulsação chegasse a 7 ciclos 0.83, mais ou menos o que foi comprovado depois como sendo exatamente isso. Ou seja, esse campo elétrico que vive ao nosso redor, ele pulsa a 7.83 ciclos de hertz por segundo. É uma frequência que está aí, é um eletromagnetismo, é uma frequência que está aí desde os primórdios do planeta. Desde quando a nossa atmosfera realmente, inclusive essa atmosfera que nós temos hoje é a segunda, porque a atmosfera primordial da Terra era feita, era composta de outros elementos, e ela depois foi, na medida em que o fenômeno chuva começou a acontecer e o planeta começou a resfriar, muito vapor de água foi efetivamente para a atmosfera e compôs a nossa atmosfera de hoje. Então, essa, na verdade, é a nossa segunda atmosfera. E desde que ela está por aí, ela vem gerando esse campo elétrico ao redor do planeta e, como eu estava dizendo, ele tem a tal da pulsação, que é a tal da frequência de ressonância Schumann. Acontece que quando Schumann descobriu isso, e quando foi confirmado alguns anos depois, apenas os alemães e os então soviéticos, agora russos, levavam em conta ou se preocupavam em compreender as relações dessa frequência, desse pulsar com os seres vivos. Os americanos, quando tomaram conhecimento dessa frequência, da frequência Schumann, eles buscaram entender o funcionamento dela em relação ao globo. E associaram, os americanos, eles associaram a frequência Schumann a eventos climáticos pontuais. Por exemplo, quando a frequência subia, pulsava mais do que oito, nove, a agência espacial americana, por exemplo, já aguardava uma mudança severa no clima em alguma parte do planeta. E aí, para os americanos, a relação da frequência Schumann ainda está ligada a eventos climáticos, a alteração para mais ou para menos em relação a eventos climáticos. Por exemplo, nós tivemos aqueles três furacões, a questão de quatro semanas atrás, passando pela América Central, fazendo aqueles estragos todos, começando com o Irma, depois o Maria, José, enfim. E justamente nessa época, a frequência estava mais alta. E quem monitora essa frequência hoje, inclusive disponibiliza essa informação na internet, é um centro de pesquisas na Rússia. Eles acompanham a pulsação da frequência Schumann e disponibilizam isso em gráficos para quem quiser ter acesso. E justamente acessando esse gráfico, inclusive nós, nós mencionamos, nós demos até o endereço de acesso a alguns programas atrás, era possível notar que havia um aumento na frequência, se não me engano, estava acima de oito, quase nove, e coincidindo com esses eventos mais severos, os furacões e tal e tudo mais. Pois é, isso os americanos, mas os alemães e os russos sempre entenderam que havia uma relação mais íntima com a nossa saúde, com o nosso comportamento. E foi daí que outros pesquisadores, inclusive, aí sim, americanos novamente, mas aí o pessoal na área de psiquiatria, começaram a relacionar os picos da frequência de ressonância Schumann com o comportamento humano. Inicialmente foi isso. Alguns pesquisadores descobriram que havia um aumento, um incremento no número de suicídios, um aumento de pacientes com depressão, manifestando depressão imediata, a partir da elevação dos pulsos da frequência Schumann. Mas, ora, qual é a verdadeira relação desses pulsos com a nossa vida aqui no planeta? Então, buscando essas informações já há bastante tempo, e agora tentando passar isso de uma forma mais resumida para vocês, a gente pode dizer que a frequência Schumann de fato influencia a nossa vida, mas justamente a partir dos fatores climáticos. Quando o clima muda, quando o brilho do sol muda, ou fica mais intenso porque você tem um céu mais descoberto, mais limpo de nuvens, ou quando você tem chuvas, ou quando você tem menos luz do sol por conta de coberturas de nuvens, etc. Nós, vou falar dos seres humanos, nós percebemos isso não só através da nossa percepção, o tempo mudou, não. Existe uma glândula no nosso cérebro, que muita gente conhece, já ouviu falar pelo menos, que é a glândula pineal, ela se situa na base do nosso cérebro, entre os dois hemisférios, e é a grande responsável pela coordenação dos nossos relógios biológicos. Não vamos entrar no mérito aqui agora, porque se vai falar disso também, a gente vai longe. Mas basta você saber que a glândula pineal, através do processamento da serotonina, e transformando ela em melanina, ela, em melatonina, perdão, ela muda o nosso comportamento, ela influencia o nosso sono, a nossa disposição, e daí pra frente. Então, se a frequência Schumann está relacionada a eventos climáticos, e os eventos climáticos nos afetam diretamente, então existe uma relação entre essas frequências e a vida aqui na Terra. O mais importante também é dizer, sabe aquela coisa que às vezes você vê em documentários, se aproximam a tempestade, ou coisa parecida, e os animais simplesmente se abrigam imediatamente, eles percebem que um evento climático mais forte dá pra chegar? Pois bem, provavelmente eles percebem também por causa da pulsação da frequência de ressonância Schumann. Não é intuitivo. O intuitivo, no caso, é a percepção que eles têm justamente da mudança no clima e algo que possa oferecer algum tipo de risco e de perigo pra eles. Em seres humanos, essa percepção existe tão forte que muda o nosso comportamento, às vezes cria uma certa irritabilidade, cria um desconforto emocional também, muitas vezes as pessoas ficam mais sensíveis, mas é justamente porque tudo isso funciona num nível ainda que a gente não compreende totalmente. Essas informações que a gente está discutindo aqui agora são extremamente recentes, são extremamente novas. mas o comportamento humano é sim influenciado pela frequência de ressonância Schumann. Na medida em que o clima ao redor do planeta muda, há uma alteração climática numa região do planeta, numa cidade, num país, num estado, não importa, onde quer que você esteja, houve uma mudança. A frequência Schumann indicou que haveria essa mudança, havia mais eletricidade no ar, então a frequência subiu, significando dizer que o clima ia mudar de alguma forma, isso já nos impactou. Há pesquisas também no sentido de que não só pela percepção visual que comunica com a glândula pineal, mas também pela emissão magnética, pela percepção da frequência dessa pulsação, a glândula pineal se comunicaria ou receberia diretamente esses impulsos do próprio ambiente. então eu poderia, vamos imaginar assim, eu sou cego, eu não tenho a visão, então eu não percebo as alterações no brilho do sol, não percebo se o dia está encoberto ou não, esse tipo de coisa, a informação visual eu não tenho, mas estudos indicam que a pineal consegue perceber o que está acontecendo lá, aqui fora, através da vibração, através da frequência, e é na medida em que ela percebe essas alterações que ela promove então os ajustes internos no organismo humano e tudo indica, é o que se sabe até esse momento, que isso funciona em todos os seres vivos sobre esse mundo aqui, então não só os humanos, não só os vertebrados, mas todos, todos, de todos os reinos, do vegetal ao hominídeo, ao homem de um modo geral, todos nós somos afetados e regulados por alguma, no nosso caso, a pineal, mas somos regulados em função desse pulso magnético que é percebido, que foi descoberto e foi chamado de frequência de ressonância Schumann. Então essa é a relação da frequência Schumann com todos os seres vivos no planeta. Sim, ela controla, ou ela nos avisa, ou ela estimula as glândulas que cada ser vivo tem em relação a isso e nós nos adaptamos, nós nos preparamos para eventos climáticos ou até termos um comportamento mais no sentido, por exemplo, de nos economizarmos energia, irmos dormir mais cedo, sabe, todas essas demandas. Então essa é a relação da frequência Schumann com os seres vivos. Agora, e o campo magnético da Terra? Aqui vem uma outra história pesada nesse sentido e muito interessante também de se entender. O campo magnético da Terra, ele existe desde que a Terra se formou, mas ele, segundo o que foi descoberto há pouco tempo atrás, ele muda de polaridade e a Terra muda de sentido de rotação. Acreditem se quiser, mas a Terra já rodou ao contrário e tudo indica que vai rodar de novo já já. Isso quer dizer o seguinte, que de tempos em tempos a Terra seguindo o seu movimento de rotação vai diminuindo essa rotação na medida em que o campo magnético também vai sendo reduzido, o campo magnético gerado pelo próprio planeta, até que chega um ponto em que ela praticamente para e começa a girar ao contrário e inverte os campos magnéticos, inverte a polaridade dos campos magnéticos. Em outras palavras, os fluxos positivos de íons que saem do Polo Norte eles vão sair do Polo Sul em sentido do Polo Norte. Vai haver uma inversão. Até outro dia, como eu estava dizendo para vocês, isso era puro misticismo, coisas que, coisas assim, os povos mais antigos, os aztecas, os maias, muita gente profetizando até na Bíblia, parece que tem uma passagem que fala sobre isso, acho que é São Mateus, se não me engano, falando sobre esse momento em que a Terra teria um dia muito longo em alguns lugares, muito longo, mais de 20 horas e em outros lugares teria uma noite também muito longa e representando o momento em que a Terra estaria praticamente parando para iniciar esse novo movimento de rotação, no sentido contrário. Bom, gente, a ciência aprovou, a ciência acabou descobrindo que, isso foi através da geologia, inclusive, que a Terra realmente teve outros momentos iguais a esse e esse momento de mudança está para chegar, está para acontecer. Existem correntes científicas que dizem coisas um pouquinho discrepantes, não tão concordantes, que nós estaríamos atrasados para fazer essa reversão, como eles chamam. Existe um geólogo americano que seria, na verdade, a maior autoridade no assunto, que é o Greg Braden. O Greg Braden é um geólogo, um dos caras mais conhecidos, com muito material aí na mídia, e que fala sobre esse assunto e cruza ciência com o misticismo. Mas, pelo que eu consegui apurar do trabalho do Greg, o Greg faz um comparativo bem interessante, mas ele segue rigorosamente o que a geologia prega, mas ele associa a lendas e mitos esotéricos, trazidos de antigas escrituras, esse tipo de coisa. Bom, deixando essa história um pouco de lado, vamos aos fatos propriamente ditos. Em 2012, se não me engano, em 2013, o governo norte-americano colocou o projeto SWARM no ar. E esse projeto SWARM é composto por três satélites que monitoram principalmente as condições de emissão ou de ejeção de massa coronal do Sol e observam também o comportamento do campo magnético terrestre. Eu tive acesso a umas imagens, eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês, verem como o campo magnético da Terra tem se alterado. Em alguns locais ele tem diminuído drasticamente sua força, em outros locais ele tem aumentado. Isso tem deixado cientistas extremamente intrigados, por isso que é um pouco de advergência entre eles, mas todo mundo concorda que o efeito o fenômeno da reversão ele existe e deve acontecer. A discordância entre eles é a seguinte, vai acontecer agora porque nós estamos atrasados dentro do que eles chamaram de período mínimo que seriam 250 mil anos para acontecer essas reversões e segundo alguns a gente está atrasado cerca de 300 mil anos para essa mudança ou vai acontecer daqui a um tempão e esse tempão na verdade são mais 500 anos pelo menos então aí que está a divergência entre os cientistas não dá para a gente formar uma opinião sobre isso porque qualquer coisa que se diga sobre o quando vai acontecer é mero achismo não tem como a gente bater o pé e afirmar mas que o fenômeno é real e que ele vai acontecer vai, isso certeza absoluta. o que a gente pode agregar de informação a isso que a gente está comentando agora é que muito se percebe de diferente no comportamento humano e provavelmente não só por conta desses picos que a gente falou agora há pouco sobre a frequência de ressonância Schumann mas também perdão mas também por conta dessa diminuição em alguns lugares e do aumento do campo magnético da Terra aí vem aquela pergunta peraí mas então o campo magnético da Terra também interfere no ser humano é aí que vem uma outra informação bacana também e que é engraçado que a gente não conseguiu acessar a fonte a fonte legítima a fonte que realmente estuda e sabe sobre isso que são as agências espaciais especialmente a NASA essa informação está bloqueada mas dizem alguns pesquisadores que já estiveram lá dentro que já trabalharam para o centro espacial de que a vida fora da Terra ela é difícil ou praticamente não vou dizer impossível mas vamos colocar assim a vida fora da Terra a vida humana fora da Terra é difícil porque o corpo humano sem estar em contato com essas frequências a magnética da Terra e a Schumann ele é do S então fiquei sabendo e não tenho como confirmar isso até acho que lamento tanto quanto vocês mas que dentro da estação espacial por exemplo ou das naves que foram até a Lua havia uma espécie de simulador da frequência Schumann pelo menos para tentar calibrar o equilíbrio biológico dos astronautas durante a viagem ou durante a estada na estação espacial então é aquela coisa pelo jeito toda a vida criada nesse mundo fica vinculada a esse mundo por conta justamente do desequilíbrio que se sucede a partir do momento que essa vida que esse corpo é retirado daqui na medida em que o indivíduo o animal é retirado do contato com a Terra com a superfície terrestre ele efetivamente sofre alterações com isso então é dentro desse contexto que a gente começa então a entender o quanto é importante notar na nossa na nossa civilização na civilização humana global essas mudanças de comportamento surtos psicóticos que algumas pessoas tem como recentemente aquele senhor de 64 anos americano que matou mais de 50 pessoas acho que foram 59 pessoas acho que em Las Vegas do nada sem motivo aparente fora os outros que os outros malucos que estão por aí surtando a todo instante enfim esse comportamento extremo por parte de grupos de pessoas por parte de pessoas enfim pode ser explicado ou pode ser associado a essas alterações no magnetismo da Terra na frequência de ressonância Schumann e daí pra frente porque tudo isso causa uma interferência em nós agora o nosso amigo Greg Bradham que é o maior entendido no assunto ele diz o seguinte que o fenômeno da inversão do sentido de rotação da Terra está pra acontecer a qualquer instante ele vem provando ele tem uma ele excursiona pelos Estados Unidos e até outros países demonstrando através de experiências científicas o quanto esse campo está sendo diminuído e pro Bradham na medida em que esse campo vai sendo diminuído se chega cada vez mais perto do evento da paralisação da rotação do nosso planeta pra reversão no sentido em que ele está rodando então olha que importante e interessante e ainda segundo o Bradham ele diz que quando isso acontecer a Terra vai ficar estacionada vai ficar parada sem rodar um, dois ou três dias depois quando ela voltar a funcionar ele acredita que nós seres humanos vamos ter uma percepção das coisas completamente diferente do que nós temos hoje há quem fale alguma coisa sobre acessar a quarta dimensão e coisas do tipo que nesse momento a gente não tem como associar não dá pra entender é pura especulação mas a gente imagina que se a nossa vida está vinculada ao equilíbrio desse campo funcional da Terra e das frequências dessa camada elétrica que vive ao redor do nosso mundo que seria a camada na qual a pulsação da frequência de ressonância Schumann então a gente tem que ficar meio preparados eu até acredito e sempre defendi isso mesmo sem saber em profundidade disso que eu estou contando pra vocês agora que o sentido da evolução do ser humano tem uma íntima ligação na harmonização entre o ser essencial o ser mental o nosso eu verdadeiro e o nosso corpo e agora o corpo essa ideia de harmonizar o corpo com o mental evoluir os dois juntos fica um pouco mais até fácil de entender quando você percebe que se isso que o Braden está pregando vier a acontecer nos próximos anos décadas ou até mesmo agora nós teríamos que estar assim muito preparados porque o nosso corpo sentiria muito o nosso mental sentiria muito e efetivamente haveria uma mudança na civilização humana e no comportamento de um modo geral eu não vou saber dizer agora pra vocês mas dentro das pesquisas que a gente vinha fazendo especificamente sobre o eletromagnetismo principalmente o da terra e o Schumann a gente a gente esbarrou numa no material de religiosos que estudaram em profundidade as civilizações maia e asteca e alguma coisa em algum lugar do passado aproximadamente 3.500 4.000 anos atrás no reinado de um determinado líder da civilização do povo maia naquela época ele descreveu e foi traduzido isso ele descreveu um evento muito parecido com esse aqui com esse que o Greg está está dizendo está preconizando então e engraçado que na tradução desse desse material desse manuscrito dizia mais ou menos assim que o dia o sol não levantou por 20 horas então a noite não teve só sei lá não teve só 12 horas teve 20 20 horas 20 e poucas horas provando que a terra chegou de fato a parar e depois iniciou um movimento diferenciado de rotação bom é óbvio que o programa nosso universo não traz esse tipo de informação para alarmar para apavorar ninguém nem nada a ideia aqui é muito simples é trazer para você uma informação que a mídia normalmente não traz e que é de suma importância para que a gente possa de repente investir mais tempo na nossa evolução mental física procurar buscar dentro de nós essa verdade sentir essas verdades e procurar o nosso o nosso equilíbrio da melhor forma possível e a qualquer custo porque nós eu já acredito eu acredito piamente no que eu vou dizer para vocês agora esse processo não vem de hoje eu acredito que essa inversão de polaridades essa mudança eletromagnética ela está se acentuando agora mas ela vem vindo desde 1998 96 e ela está só piorando nesse momento a gente vê o mundo realmente entrando em colapso então eu acho que é a hora da gente buscar o nosso equilíbrio físico e mental não vou não vou colocar aqui nenhum tipo de de ideia mística ou religiosa porque eu acho que cada um de nós ao seu modo dentro do seu jeito consegue e vai conseguir buscar a melhor forma de se equilibrar em tempos tão tão interessantemente diverso diferente e surpreendentemente violento em todos os sentidos então desde a manifestação da natureza até a manifestação humana é só o que você vê realmente é lapsos situações realmente de extrema violência mas é uma é uma questão natural ela vem vindo e a gente tem que se adaptar a isso tá certo então a gente agradece mais uma vez a tua a tua o teu interesse pelo nosso programa um forte abraço para vocês e até quinta-feira que vem se Deus quiser até mais just a shot in the dark e a t 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.